A cruz, uma mensagem de João de Deus, por Chico Xavier. Minha mãezinha interroga a pequena olhos em luz. Por que razão nosso mestre preferiu morrer na cruz? Não era ele o enviado do poder do Criador? Não passou por este mundo, acendendo a luz do amor? A velha mãe meditou e respondeu, em seguida, filhinha, todo o evangelho é grande lição da vida. O orto de solidão, o calvário do tormento são convites do Senhor à luz do desprendimento. E a cruz é a realidade sem qualquer flor de ilusão, sem a qual não chegaremos à paz da ressurreição. A cruz é a realidade sem qualquer flor de ilusão, sem a qual não chegaremos à paz da ressurreição. A cruz é a realidade sem qualquer flor de ilusão, sem a qual não chegaremos à paz da ressurreição.